Boa tarde, e nós vamos iniciar esta edição falando de mais uma polêmica, só para variar, não é Camila? Lá na Câmara Municipal de Cuiabá, o vereador Quero Quero retirou a assinatura dele da CPI do Calote para investigar a dívida da Prefeitura de Cuiabá com órgãos do Governo Federal, entre eles o INSS. E agora, com a retirada da assinatura do Quero Quero, a CPI, que não vai mais acontecer, será que vai ser a CPI do Não Quero, Não Quero? Pois é, Lúcio, parafraseando isso, é muito lero-lero para nenhuma ação, porque a população precisa de explicações plausíveis. E além disso, tem mais um detalhe, segundo o presidente da Câmara, houve um erro regimental e com isso os trabalhos foram suspensos. A repórter Luciana Gavilha traz mais informações. Durante a reunião de colégio de líderes, era para ter a definição dos nomes dos membros da CPI do Calote. Mas não tem os nomes dos vereadores e nem tampouco a CPI. É isso mesmo, a Comissão Parlamentar de Inquérito nem sequer foi instaurada. Houve um retrocesso aqui no Parlamento Municipal. O presidente da Câmara, o vereador Chico 2000, explicou que houve um problema diante do ferimento do regimento interno da casa. A propositura da instalação da CPI teria ocorrido durante a ordem do dia. Não poderia ter acontecido dessa forma. E também um outro problema. O vereador que pertence à base governista, Quero Quero, retirou o nome dele do requerimento. Portanto, tem apenas oito assinaturas para ter a CPI. São preciso nove. Se a CPI tivesse nove assinaturas, mesmo assim ela teria que permanecer na terça-feira, no plenário, à disposição de outras assinaturas. Isso está estabelecido no artigo 59, parágrafo 1º e 2º do regimento. Esta CPI foi apresentada na ordem do dia. Então, ela está ferindo o parágrafo 2º do regimento, porque ela não ficaria à disposição de novas assinaturas. No entanto, essa não ficará à disposição na terça-feira, porque ela hoje tem oito assinaturas. Ela tinha nove, mas uma foi retirada. Então, ela tem oito, ela volta ao status inicial para ser novamente colhida as assinaturas e novamente apresentada em plenário. Em relação à retirada do nome, o vereador Quero Quero tentou se justificar. Disse que como vai vir para casa. A mensagem do executivo solicitando a dívida de mais de 200 milhões de reais, ele disse que simplesmente o instrumento de fiscalização, a CPI, perde o objeto. Nós temos aqui na casa um projeto de parcelamento dessa dívida, né? Impostos, NSS, FGTS. E como a CPI, abrindo a CPI hoje ou amanhã, se transcorrendo dentro da normalidade, votando o processo, e esse projeto tem que ser votado, está aqui na casa, não sei se nessa próxima sessão, na quinta, perde-se o objeto. Então, a CPI é algo que se buscar com bastante profundidade na investigação. Como se vota aqui e se zera, praticamente o processo zerou, então a CPI, ela natimorta. Essa é a minha avaliação. O proponente da CPI, o vereador Dr. Luiz Fernando, disse que não vai desistir de continuar colhendo assinaturas. Lamento o fato da retirada do nome do colega e das dificuldades em ter esta comissão, mas vai continuar com o trabalho. A CPI volta à etapa de mais uma assinatura. Vou continuar as devidas conversações, diálogos, inclusive com a vereadora Edna Sampaio, que tem se posicionado como independente, nem como base, nem como posição. Independente da situação que ela vem passando, a assinatura dela tem toda a legitimidade para que se dê abertura. E também já solicitei a própria assessoria jurídica minha para que tome as devidas providências, para que se há a possibilidade que a gente encontre alguma brecha também para retornar essa tomada de assinatura do próprio vereador Luiz Carquero, nós iremos fazer. Agora, se não for viável, nós temos que respeitar o que já está proposto no regimento interno. A CPI surgiu com o objetivo de apurar o fato de que o prefeito da capital solicitou à Casa de Leis um pedido de autorização para ter o direito de fazer uma dívida de 165 milhões de reais para conseguir custear direitos trabalhistas como o INSS e também o FJTS. O Ministério Público já chamou o Executivo para uma reunião e houve até a reformulação desse valor. O Executivo vai enviar à Câmara um pedido ainda maior de parcelamento em cinco anos. Pode ser superior a 250 milhões de reais. A confirmação já aconteceu por parte do presidente da Casa, Chico 2000, mas a mensagem deve tramitar nos próximos dias ainda. Luciana Gavilha para o Jornal do Meio Dia. Estranha.